Oi galera, nossa como vocês estão sujos, peraí Oi galera, oi gente, sou acabada, sim, sou acabada, mas nesse vídeo vocês vão se arrumar comigo para o ano novo Vocês vão se arrumar comigo para o ano novo, o vlog do ano novo eu vou juntar com o do natal, tá? Então vocês aguardem aí, mas hoje é um se arrume comigo para o natal Gente, eu deixei meu cabelo secar meio natural, meio natural, meio com secador E aí ele ficou assim, desse jeito, meio armado, mas não tem problema, eu vou fazer chapinha agora com cachos E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês, eu já fiz vários vídeos aqui no canal, já tenho Reels, já tenho Reels logo no Instagram Mostrando como eu faço os meus cachos para vocês Então eu vou mostrar com muitos detalhes aqui, porque eu não quero também que fique um vídeo longo Tá? Porque eu quero postar ele ainda hoje, dia 31 Então é isso, ó Primeiro eu começo separando meu cabelo Separo, mexa Separo, mexa assim E aí eu venho e prendo essa parte aqui Depois eu venho e faço mais divisões, que daí fica melhor Para separar o cabelo e vai mais rápido Eu consigo fazer, gente, no meu cabelo todo em uns 40 minutos Quando eu faço devagar assim, eu consigo fazer até em menos Mas eu vou fazer em menos 40 minutos E hoje eu vou fazer mais devagar, né? Tem uma turbina de avião ligada É o meu ventilador, gente Não dá para fazer nada Sem ventilador ligado Está muito quente Ó Eu venho, aliso bem Eu já passei protetor térmico, tá? E aí eu venho e Dei aquela cachorrinha O único problema é que está batendo aqui o ventilador Se bater no cabelo Ele não dura tanto, né? Ó Deixar um pouquinho a mais Tudo na chapinha Que é para durar mais E aí eu vou fazendo isso aqui no cabelo todo, gente Ó Já para trás E bora Pulo Duvido Subo E é isso aí Prática, gente Muita prática Aí eu consigo fazer Ele assim, rapidão Ó Tudo bem a mais Gente, a maquiagem Eu vou fazer a minha maquiagem Live de sempre Mas Eu vou colocar Brilhinho Nela Eu quero ver se vocês vão gostar E venho Divido Ó Aí eu venho Venho desde aqui de cima Venho, ó Enrolando ele assim E solto Esse aqui não ficou muito, não Vou fazer Porque esse aqui soltou antes da Do tempo Vou fazer de novo Ó Tem que ir enrolando, gente Ó Deixa minha chapinha deslizar Não pode travar a chapinha Que se não Queima o cabelo O cabelo quebra Ó Melhor E é isso Agora eu vou fazendo E já eu volto Quando eu estiver com esse lado pronto Eu volto para mostrar para vocês, tá? Rapidão Ó, gente Em 16 minutos Eu finalizei Um lado do meu cabelo Olha só como é que ficou As pontas E Aqui em cima A franja É Não sei se eu gostei Ó Ó Mas quando eu terminar Esse lado aqui Eu vou começar a maquiagem E aí eu vou colocar Um Bob Na minha franja Um Bob E aí eu acho que ela vai ficar com o movimento mais bonito Mas É isso Acho que ela precisa Então esse lado aqui Então esse lado aqui geralmente Ele é mais Mais rapidinho E é isso aí, gente Bora que bora Quero terminar logo o cabelo Para eu poder colocar o ventilador Para rodar Para fazer a maquiagem Porque o ventilador só está nas minhas pernas Agora Eu não gosto de deixar o ventilador no meu rosto Enquanto eu estou fazendo o cabelo Porque o cabelo vai voando Aí não dá certo, né? Ó Pronto Rápido eu termino 15 minutinhos eu termino esse lado aqui Falei para vocês Que em meia hora ou 40 minutos Eu ia acabar o cabelo Rapidão, gente Rapidão E é isso Vou terminar aqui E já Uh Já volto Hi Lorena Volta aí com o cabelo pronto Ó Ele ficou assim E agora a gente vai arrumar a franja, tá? Então Mas primeiro eu vou jogar esse produtinho aqui Que ele chama Lolita Lá da Thalia Gente, esse produto é maravilhoso Porque ele é um cheio Ai que legal Joguei fora o cabelo Ele é um perfume capilar Mas ele é um finalizador também Ele é Maravilhoso Simplesmente Ele é Perfeito Ai gente, o meu tá acabando Preciso comprar outro O cheirinho dele É mara E eu amo usar ele como finalizador Ó É esse aqui, ó Se vocês quiserem eu deixo o link aqui embaixo pra vocês Após espirrar ele Eu venho aqui com a minha franja Gente, vamos arrumar Vamos arrumar essa franja Eu separei Cadê o Bob, gente? Eu separei Aqui Separei o Bob Aqui Nós vamos fazer assim A Thalia que cortou minha franja também, gente Depois que a Thalia cortou meu cabelo Meu cabelo não para de crescer Eu vou puxar pra dentro Ó Não sei se tá dando pra vocês verem Mas tô puxando pra dentro Aí eu venho com a escova E escovo pra dentro também Ó Vou uma esfriada na franja E agora eu venho com o Bob E Viro ele assim Porque Vai me dar um volume Sabe? Vai me dar um volume Eu já fiz isso antes E ficou Da hora Ai, tá caindo E agora vamos fazer a maquiagem junto Gente, eu precisava de um grampo Ai, mas não achei Então Vou deixar a chapinha ligada Caso eu precise dela Pra retocar alguma parte do meu cabelo Eu venho e Retoco E é isso Agora eu vou fazer a maquiagem Primeiro passo de tudo Vou passar um creminho no rosto Para hidratar Já que eu vou ficar Um pouco mais de tempo Com essa maquiagem hoje, né? Gente, tô falando mole assim Porque eu não almocei Hoje não come nada Não tô com fome Mas não come nada E aí quando eu não come Eu fico fraca E eu fico A voz Enrola pra sair, sabe? Por isso que eu estou falando desse jeito E é isso Passando aqui o meu creminho Eu uso esse aqui da Neutrodina Esse aqui Ele é hidratação intensa Tecnologia que reduz a oleosidade da pele Efeito primer instantâneo É verdade, eu gosto muito do efeito dele Não é um efeito que tampa poros, tá? Mas ele deixa a pele mais lisinha e com um glow bonito Então Eu gosto dele Hoje eu não queria fazer uma maquiagem totalmente natural Mas vamos ver como é que vai andar A carruagem Como é que vai o andar da carruagem, né? Mas tá bom Agora vamos pra base Gente, eu tô sem primer Por isso que eu não vou usar primer Eu vou usar essa base aqui da Nina A Hydra Glow é a minha base favorita da minha vida, gente De todas as bases que eu já provei Até hoje Essa da Nina é a minha favorita De longe É meu segundo cubo E ela é muito boa E eu gosto de espalhar Primeiro com um pincel Pra depois dar o acabamento com a esponjinha, sabe? Acho que fica melhor Mais rápido também Eu sempre esqueço também, gente De molhar a esponjinha Mas depois que eu sento aqui E começo a me maquiar Eu não gosto de ficar levantando, não Pronto E, ó Ai, gente Olha essa base Que linda Fica do efeito que eu gosto Tá vendo? O efeito natural Opa Tô ficando doida O efeito natural Tá vendo? Ele forniza a pele Deixa um glow Agora eu vou Só fazer mais uma coberturazinha com ela O que eu queria leve Mas não tão leve, né, gente? Vou dar uma Batidinhas E é isso E é isso Agora eu venho com a esponjinha Seca mesmo, gente Só pra dar uma sentada Na base, sabe? Pra tirar meio que, ó Tipo o excesso, sabe? Pronto Agora com o corretivo Eu vou usar esse aqui Que é o meu natural Gente, é o único que eu tenho É o único que eu tenho No momento Coloquei na minha cabeça Eu não consigo ter muita maquiagem Porque as minhas mates Estragam E aí eu tenho Que 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 eu tenho E aí eu comprei Esse corretivo Porque tava na promoção Minha amiga falou Que ele era Tudo de bom Mas eu acho Que eu prefiro O da Bruna Tavares Esse aqui, ó Só que ele tá E já acabou Preciso tirar o Foi bem Preciso tirar O dosador dele Doida, né? Nem sei se a fórmula Dos dois Dá certo Pronto E Uma coisa que eu gostei Muito Desse corretivo Da Natura É que ele é Meio amarelado A cor É a mais clara Que tem, tá, gente? Se eu não me engano É a 10 Acho que é 10 20, 30 E assim vai A minha é a mais clara Da tabela de cores, tá? Vocês viram que Ela é meio amarelada? Eu amei isso E aí quando espalha Ela não fica amarelada Tá vendo? É só o fundo mesmo Não é a cor O pigmento amarelado Tem meio que um fundo Amarelado Mas eu gostei Sim desse corretivo Mas eu acho Que o meu favorito Ainda É o da Bruna Flávia Eu acho Corrigi aqui Umas Manchinhas Que eu estou Do outro lado Nem preciso Um pincel Gente, eu quero colocar Brilhinhos Na minha maquiagem Hoje Vamos ver se vai dar certo Pronto Pensa não se arrume Comigo bagunçado Que vai ficar O importante é Ser real Realidade Bom, eu não quero Passar nada Passar um blush Né? Aí vamos passar Só um blush Eu não ia passar Nada em creme Mas eu vou passar Um blush Vou passar Esse aqui da Nina Eu sempre tomo Muito cuidado Para passar Coisa em creme Gente Porque dependendo De como você passa Ele tira A base Às vezes não é nem o produto Às vezes que eu passei A base E passei esse blush Por cima E aí deu uma Uma marcada Sabe? Às vezes é a base Que você passa Por baixo Às vezes é o jeito Que você passou o blush Tudo depende Ó Vou usar o único pó Que eu tenho também Que é esse aqui Da Da Dylos Na cor mais clara Que tem também Gente Ela é minha esponja Ó Vou pegar com esse Triângulozinho aqui Da Oceane Ele é muito bom Vou comprar outro dele Porque ele é muito bom Vai ficar bastante Aqui, ó E a testa também Vai ficar Mate O resto É só pegar um pincelzão De pó Espalhar Ai, gente Eu gosto muito Desse efeito Desse pó Acho que eu só vou Comprar ele agora Eu gostava muito Do da Fran Da Francine Inclusive Acho que ele está até aqui Mas ele acabou também Gente, ele voltou a milagreira Só porque eu Só porque eu Elodiei Mas tudo bem Mas vamos dar um jeito nisso Vou passar um contorno Vou usar na boca rosa Gente, que é o único que eu tenho também É o único que eu tenho Fazer uma mistura assim, ó Vai dar certo, não Não vai Agora eu estou tirando o excesso Passar aqui no nariz Pronto Pouca coisa Só pra dizer que contornou, né Literalmente Só pra dizer que fez um contorno Vou vir com o pincel limpo agora Esse pincel só deixa Pra tirar o excesso, gente Ó Tira o excesso E pronto Blush Vou usar o meu favorito Que é o da linha Da Marília Mendonça Eu acho esse blush lindo Eu amo esse pincel também Pincel Kabuki Angular Da Macrylan Ele é um número B117 Ele é champradinho assim E eu acho ele Sensacional pra passar blush Ele não marca a costura da pele, sabe Ele não deixa marcado Ele ajuda a esfumar Eu acho esse pincel maravilhoso E olha esse blush Que lindo Vamos agora para o iluminador O meu iluminador O meu Gente, eu queria usar o meu iluminador De sempre Esse da Marília Mendonça Mas Eu estou com essa paleta aqui De iluminadores Da Fran Que eu nunca uso O que será Esse rosa aqui está bonito, né E esse aqui da Nádia Tambaco Também Ó Mas eu acho que ainda Prefiro esse da Fran Vou usar o da Fran Hoje, vai Ai gente Tem um da Nina Que eu também nunca Lembro de usar E ele também É belíssimo O Zegold Eu acho que eu vou nele Porque ele é mais Esse da Fran Ele é muito bonito Muito lindo Maravilhoso Só que ele deixa a pele Com uma textura, sabe Não é que fica feio Não, nada disso Mas ele é mais Mais potente Assim Não de limpação do brilho Mas da textura, sabe Eu, para passar o iluminador Também Eu só uso esse pincel aqui Que eu acho que é da Macrylan Não sei Ó Esse da Nina Ele é mais Sutil Não digo sutil Mas ele dá um efeito Mais natural, sabe Também não seria natural Ele dá um efeito Ele não marca tanto a pele, sabe Dá um efeito mais chiquezinho Assim Isso que eu quis dizer Nossa gente, se deixar Eu passo muito iluminador Meu Se deixar eu passo muito iluminador Eu amo Mas o meu favorito mesmo Da vida É O mais bonito que eu já usei É o da Marília Mendonça Esse aqui ó Ele chama Single Ele é lindo e maravilhoso Vou fazer minha cobrancelha agora E já volto pra Falar com vocês Gente Aos 45 Do segundo tempo Eu decidi colocar brilho no olho Então eu peguei Isso aqui Essa cartelinha que eu comprei na Shopee Essa caneta E colei uns brilhos aqui Nem sei se ficou bom Mas é isso aí O que temos E aí eu passei Um rímel também E Tô passando um gloss aqui E agora Vou mostrar o meu look pra vocês E sigo aqui com o Bob's Na franja Mas ficou bonito Esse efeito Gostei Então meninas Esse É o meu look Comprei esse vestido Olha que lindo Ele é longo Você não vê melhor Quando eu colocar No corpito Não vê melhor ele Quando eu colocar no corpo Mas Eu comprei também Isso aqui ó Porque não dá pra usar ele Com cutiã Então eu comprei isso aqui Tô com um pouquinho de medo de usar Tô Mas Vou usar Vou testar E aí eu falo pra vocês O que eu achei Ai meu Deus Óbvio que não vai dar pra colocar Com vocês aqui Né óbvio Mas Vamos lá Gente look final Deixa eu Calma Deixa eu colocar o Ventilador pra lá Look final Ficou assim Olha só esse vestido Que lindo Vestido super fluido Eu achei ele maravilhoso Coloquei com essa sandalinha no pé Ai gente Anel Pusseira não tem nenhuma dourada Acabei de descobrir E aí eu coloquei Esses dois brinquedos Aqui da minha mãe Esse colarzinho aqui Que ele é um só Que eu já tinha Agora vamos passar perfume Hoje eu vou usar o Liss Que ele é mais Fresco Acho Fresco Ele é doce né Mas ele Não é tão Injoativo Para o que eu tenho Sorry gente Eu até queria colocar um brilho Mas Brilho corporal Sabe Mas como eu tô com essa roupa Tô com medo de Manchar a roupa E é isso Agora vamos Soltar a franja Uh E ficou Assim Mais volumosinho E é isso Espero que vocês tenham gostado Esse é o nome comigo Feliz ano novo pra vocês Um beijo Fiquem com Deus E até a noite Bem Jesus Jesus Amor Amor Todos os outros Amores Amor Todos os outros Amores Amor Amores 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 Eu sou todo o meu povo entre os olhos Veste eu me apaixonar Em todos os outros amores Em todos os outros amores Veste eu me apaixonar Em todos os outros amores Veste eu me apaixonar Veste eu me apaixonar Veste eu me apaixonar